Olá, muito bom dia você, meu amigo, minha amiga, que bom ter a sua companhia neste 9 de junho de 2024. Já vou te adiantar que o programa tá incrível, viu? Olha só o que a gente preparou pra você. Quem produz hortaliça precisa redobrar os cuidados com as plantas pra não ter prejuízo com esse tempo mais gelado. E ainda, cuidado com as galinhas garantem ovos saudáveis e produção de mais de 400 milhões todos os anos. E um produtor rural usa as folhas da mandioca que seriam descartadas para alimentar o gado, não tem desperdício. E ainda, música e a nossa receita de hoje é por conta de um casal show de bola. Ela canta e ele encanta na cozinha. Além disso, os dois são grandes empreendedores. Solta aí um trecho. Estamos na época de frio aqui em Goiás e quem produz hortaliça precisa redobrar os cuidados com as plantas pra não ter prejuízo nessa época, né? Um tempo mais gelado. Quem vai mostrar tudo desse cuidado é o Leonardo Gonçalves. O Manuel trabalha há mais de seis anos com a produção de hortaliças na Chácara da Família, na zona rural de Anápolis. Para fazer a rotação de terra, dessa vez, ele está apostando no tomatinho cereja. Alguns pés estão em plena produção e já esses aqui ainda na fase de crescimento. Tudo precisa ser planejado com plantio escalonado para ter colheita de tomate praticamente todos os dias. Mas no período de frio, os cuidados aumentam aqui na horta. E o Manuel precisa cuidar ainda mais das plantas. A temperatura em si influencia tanto pra mais, tanto pra menos, né? Se a temperatura estiver muito amena, abaixo de 10 graus, por exemplo, qualquer cultura vai sentir. Também acima dos seus 25, 30 graus também vai sentir. Porém, nessa época, que é uma época de frio, né? Vai cair numa temperatura aqui nas nossas regiões. A gente vai tomando um certo cuidado. Porém, não é tão difícil produção como na época chuvosa. Dificulta, sim, por questões climáticas, mas a gente consegue controlar bem melhor do que na questão da época chuvosa. Por exemplo, o que vocês fazem aqui na horta para continuar produzindo e com as folhagens, com a hortaliça, ela bem bonita e saudável? Bom, o clima seco, com certeza, ele favorece bastante para a cultura das hortaliças, né? A gente consegue ter uma produtividade muito melhor. Porém, se a temperatura cair muito, a gente tem que tomar uns certos cuidados, né? Para a gente não estar tendo prejuízo. Segundo o horticultor, pelas estações serem bem definidas na região centro-oeste do Brasil, é possível produzir bem mesmo no frio. Aliás, é uma época boa para várias culturas de folhagens, legumes e verduras. A gente está vendo aqui agora, esse sistema aqui dos tomateiros, é o sistema de irrigação por gotejamento. Ele dá mais segurança para fazer esse controle de umidade do solo, para evitar, por exemplo, que se estiver muito frio, cause muito acúmulo de gelo no pé da planta? Com certeza. A irrigação por gotejo, ela veio para ajudar e auxiliar a produção, né? Se a gente conseguir controlar a irrigação e fazer uma irrigação controlada, a gente diminui muito a chance de estar fazendo congelamento ali daquelas proximidades, próximo da irrigação, próximo da produção. Você tem algumas mudas nessa estufa que a gente vê agora. A gente sabe que estufa pode ajudar, mas mesmo assim as plantas de estufa podem sofrer também com o tempo mais frio, com o vento frio, principalmente da madrugada. Com certeza. A estufa, ela auxilia a gente bastante, ajuda muito. Porém, não dá 100% de segurança, como a gente fala. Tem que ter o manejo correto, fazer as prevenções corretas e estar sempre observando as questões climáticas para estar assegurando que a gente vai conseguir ter uma produção. As folhagens que estão na estufa ficam mais protegidas de ventos frios, mas mesmo assim podem sofrer com a temperatura baixa. Por isso, é importante irrigar pelo menos duas vezes ao dia, já que à noite faz frio e durante o dia a incidência de luz solar é maior nesta época do ano. As pessoas mais antigas, mais velhas, sempre falavam que geralmente todo dia cedo tem que jogar água nas hortaliças, nas folhagens por causa do sereno. Meu avô sempre fazia isso. Agora, Manoel, e é mito? É verdade? Tem que tirar o sereno porque senão requeima, prejudica as folhagens? Bom, através de estudos científicos, não se recomenda jogar água nas plantas que tiverem sofrido de geada, por alguns fatores. O principal deles é a temperatura da água que pode estar causando um choque térmico na planta. Então, em vez de ajudar, a intenção sim é boa de jogar água e estar tirando o gelo da planta. Porém, a temperatura da água que vai jogar, geralmente ela vai estar a mais acima da temperatura que está na planta e no ambiente. Isso pode causar um choque térmico e está piorando a situação nos casos. Tem algum horário recomendado para fazer a irrigação para molhar as plantas? Bom, se houver caso de geada, o certo mesmo recomendado seria deixar o sol mesmo, aquecer a planta e aí por volta, quando o sol já tiver saído, aí sim entrar com a irrigação. E à noite? À noite não é o ideal, porque sempre à noite a temperatura cai bastante. Então, pode aumentar o risco de geada no dia seguinte pela manhã. De acordo com especialistas, algumas variedades produzem melhor com temperaturas mais amenas. As hortaliças beneficiadas por climas secos e frios, geralmente elas têm adaptações que permitem crescer e prosperar em condições com temperaturas frias. Um exemplo básico são as alfaces, rabanete, entre outras hortaliças. O rabanete, por exemplo, ele prefere climas mais frescos e os mesmos podem ser cultivados em climas secos e frios, desde que haja umidade suficiente no solo para germinação e crescimento da cultura. A incidência de pragas também pode reduzir com o tempo frio. Muitas pragas têm atividade reduzida em climas mais frios, clima a menos, diminuindo a reprodução e a atividade dos insetos. No entanto, vale ressaltar que nem todas as pragas são afetadas com esse clima. Existem as pragas específicas, que é um problema para o produtor. Então, por isso, há a importância do monitoramento e adotar práticas de manejo integrado de pragas para prevenir e controlar quaisquer problemas que possam surgir. E tem até dicas para conseguir produzir ainda mais agora, nos meses de temperaturas baixas em Goiás. Os produtores podem adotar várias estratégias e práticas específicas, tais como escolha da variedade adequada, manejo de irrigação, o ajuste do manejo de irrigação para as condições de frio, evitar irrigar durante as horas mais frias. Temos também adubação adequada, lembrando que para fazer adubação adequada é necessário que se faça uma análise de solo, monitoramento de pragas e doenças, cuidado com o plantio e o espaçamento da cultura e o planejamento da colheita. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Vão até o dia 11 de junho as inscrições para participar da Academia de Formação do Senar Goiás. As bolsas são ótimas, vão de R$ 1.500 a R$ 2.500. Uma ótima oportunidade para quem está se formando ou recém-formado. O Odilon Neto, que é gerente de inovação do Senar Goiás, está aqui com a gente, vai contar mais como você pode se inserir nessa área maravilhosa, fazer parte do Senar. Seja bem-vindo. Bom dia, Odilon. Obrigado, Nara. Bom dia. Exatamente. A Academia de Formação do Senar é um programa pioneiro do Senar Goiás, cujo objetivo é formar profissionais para que futuramente eles possam trabalhar como técnicos de campo do Senar Goiás no nosso programa de AT&G. Nós estamos aí com 50 vagas nas mais diferentes áreas e o profissional pode fazer o cadastro, entra no link que vai ser disponibilizado, fazer o cadastro, sendo aprovado, ele vai receber uma bolsa que varia de R$ 1.500 a R$ 2.500 para custear as despesas ao longo dessa caminhada. Ao longo de seis meses, ele vai estar acompanhando o técnico de campo, conhecendo na realidade, por menores, a nossa metodologia de trabalho, o dia a dia de um técnico de campo nas propriedades rurais. Que incrível. Inclusive, tem um QR Code aí na sua tela, você já pode apontar a câmera do seu celular que vai direto para esse site aí para você poder se inscrever. Agora, você falou, né, esse acompanhamento, muitos do que terminam ali, esse estágio, é um estágio remunerado, eles ficam, tem uma grande chance de ficar? Exatamente. Na nossa primeira turma que nós formamos no começo do ano, nós já temos seis profissionais trabalhando conosco, fruto da nossa academia de formação, estamos com mais 15 em trabalho, em processo de credenciamento. Então, além dele adquirir conhecimento, ele ir capacitado para o mercado de trabalho, ele também pode vir fazer parte do time do Senar Goiás. Agora, conta para a gente, Gilão, o total de vagas e como que esse candidato pode escolher aí a área dele? Exatamente. São 50 vagas nas mais diferentes áreas, na área de psicultura, apicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, horticultura, agricultura grãos. São 20 vagas para o nível graduado, para quem já é formado. Que a bolsa, o valor é maior. 2.500, exatamente. São 20 vagas para o nível graduando, para aquele universitário que está no nono e no décimo período, está finalizando a graduação. E mais 10 vagas para nível técnico, para quem já é formado de nível técnico, no valor de 1.500 reais a bolsa. E as inscrições, de graça? Exatamente. Gratuitas até o dia 11 de junho. Ai, gente, bom demais. Aproveita, ó, QR Code na tela, tem o telefone, tem o site, tudo prontinho para você. As informações aí, claras, que o Gilão trouxe para a gente, agora é com você aí, né? Isso aí. Obrigada, Gilão. Obrigada. A gente que agradeço. Obrigada. E esse foi o nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. E olha, o cuidado com as galinhas garantem ovos saudáveis e produção de mais de 400 milhões todos os anos. Na indústria, os cuidados são com a seleção, o armazenamento e a limpeza dos ovos. Vamos ver na reportagem? Elas são muitas. E não é por menos. O consumo de ovos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, deve bater recorde em 2024, chegando a 265 ovos por habitante este ano. Mas para conseguir atender o crescimento da demanda deste alimento no prato, só a quantidade não é suficiente. Nesta granja, a capacidade de criar até 440 mil galinhas. O número até poderia ser maior, mas há seis anos, quando assumiu a administração do local, o Daniel optou por criar as aves livres de gaiolas. A gente tem um conceito diferente de criação, que é muito diferente daquele ovo convencional que as pessoas veem no supermercado. As galinhas são criadas respeitando o bem-estar animal, e isso requer também alguns cuidados a mais de biosseguridade. Por isso a gente opta por essa segregação nas granjas. Então são quatro granjas, quatro fazendas separadas, cada fazenda com seus setores isolados, com acesso exclusivo para aquele setor. A decisão refletiu na produtividade, que no melhor período, chega a 370 mil ovos por dia. Nosso sistema de criação, respeitando o bem-estar animal, a galinha consegue expressar todo o potencial produtivo dela. Então a gente tem um ganho de quase 50% a mais de longevidade da qualidade da casca. Na América Latina, segundo dados da Comissão Internacional de Ovos, até 2022, 91% da produção ainda era feita no sistema com gaiolas. No mundo, as galinhas mantidas em galpões livres chegavam aos 12%. Uma das explicações para esta diferença está no custo da produção. Livre de gaiolas, o ovo fica mais caro e conscientizar o consumidor acaba sendo um dos desafios do produtor. Não é o mesmo produto, que o ovo não é tudo igual, que esses atributos que a gente está entregando, que não é só o bem-estar animal, eles refletem também na qualidade do ovo e eles têm que ser valorizados, porque o custo da produção é muito maior também. E se nutricionalmente, na alimentação do consumidor, o ovo tem seu valor, com a dieta das galinhas não pode ser diferente. Cada ave chega a consumir sempre 5 gramas de ração por dia. Entre os principais ingredientes estão o milho e o sorco, mas é uma série de análises e estudos que fazem a complementação que garantem a nutrição desses animais. E, consequentemente, um produto ideal para o consumo humano. Por aqui, essa é a responsabilidade do Evandro. Eu costumo dizer que a nutrição de uma galinha é muito superior à nossa, porque aqui a gente sabe a exigência em quantidades, quantos gramas, microgramas de cada alimento ela come por dia. O ovo é como se fosse um útero artificial. E esse ovo tem dentro dele todos os componentes nutricionais necessários para, em 21 dias, fazer uma ave, um pintinho completo. Para tudo isso funcionar e o ovo chegar com qualidade para o consumidor, há uma outra grande preocupação do produtor. As doenças que impedem a comercialização do produto, como a gripe aviária. No ano passado, foi registrado o primeiro caso em território nacional, com focos nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso. Nesta fabricante de vacinas, a produção de imunizantes para as aves ocupa cerca de 40% do processo, que ainda atende suínos, bovinos e também peixes. A gente trata da saúde dos animais, da saúde que vai refletir diretamente na saúde das pessoas, da saúde dos consumidores, tanto da proteína quanto dos ovos. Então, a gente investe muito em tecnologia. E nesse momento, as galinhas estão sendo vacinadas. Nesse método, através da hidratação. A vacina é aplicada na água. E quando o animal vem ingerindo líquido, acaba sendo vacinado. Neste caso aqui, contra a bronquite. Um método que favorece, não só o manejo, mas também diminui o estresse do animal nesse procedimento. A gente gosta de ver a galinha bem, né? O próprio operador, o grangeiro que vem aqui, você vê uma satisfação muito maior. Tem um filósofo chamado Peter Singer, que ele fala, fazer o bem porque é bom. Isso é muito mais prazeroso, dá muito mais satisfação nesse sistema de criação. A próxima etapa, para que o ovo chegue à prateleira, passa por um ambiente longe da granja. Mas que, ainda assim, exige uma série de cuidados. A gente toma cuidado no descarregamento. Descarregamento tem que ser com total cuidado. Após o armazenamento também, a gente tem que armazenar no local arejado, para não ter possibilidade de perda dos ovos. E após, a gente já prepara para a classificação. O ovo tem que estar de boa qualidade, ele tem que estar limpinho, não pode ir trincado, não pode com fissuras, ranhuras. E depois de uma série de cuidados e uma logística complexa, o ovo está embalado, pronto para ser vendido. Ah, mas os desafios ainda não acabaram. Agora a preocupação é com o tempo. Após a postura do ovo, a recomendação é que o alimento seja consumido em até 30 dias. E para isso, é importante também o cuidado do consumidor. Primeiramente, eles têm que verificar se trata de uma empresa registrada nos órgãos fiscalizadores. Então, isso tem que ser expresso no rótulo. Tem que verificar a questão da validade dos produtos. Naturalmente, comumente, os ovos não passam de 30 dias de validade. E verificar se tem toda a questão de rastrabilidade desse produto. Olha, nosso primeiro intervalo aqui do AgroRecord, você já sabe que é muito rápido daqui a pouco. O produtor rural usa folhas na mandioca, que seriam descartadas para alimentar o gado. E ainda, combinação perfeita para esse domingo. Música, feijão tropeiro e churrasco. É daqui a pouco. E estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. Lembrando que quando o AgroRecord acaba aqui na telinha da Record, ele vai na íntegra para o YouTube. Já conhece o nosso canal lá? Ainda não? Então, acessa o nosso canal no YouTube, porque tem vários conteúdos para você, viu? Olha, corre lá, porque tem podcast, tem um novo podcast, Conversa de Pescador sobre a Araguaia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Já pensou em aproveitar ao máximo a plantação, evitando desperdício? Um produtor de mandioca usa as folhas na mandioca, que seriam descartadas para alimentar o gado. Vamos ver. Música, feijão tropeiro e churrasco. Na fazenda Foscarine não há espaço para desperdício. Música, feijão tropeiro e churrasco. Nós percorremos cerca de 30 quilômetros de Uberaba até a plantação. O manejo é feito pelo produtor rural Dorvalino, que mistura nutrição, cuidado com o meio ambiente, alívio para o bolso e, claro, sabor para agradar o paladar dos animais. Esse aproveitamento aí, ele é muito bom porque é um custo zero, porque pode a natureza aproveitar melhor, mas eu como aproveito o custo. Então, essas ramas de mandioca, elas me ajudam muito bem no trato do gado. Aí eu misturo rama de mandioca, proteinado e gração. Aí eu, depois terminando esse trabalho da mistura, não dá para o coxo. Aí o coxo, o gado, o paladar da mandioca, ele é muito bom. A ideia de usar as ramas da mandioca para alimentação do gado surgiu durante a observação da própria colheita. O proprietário da fazenda entendeu que todo aquele alimento que era descartado poderia ter um outro fim. Eu mesmo que imaginei, digo, eu tinha comprei essa máquina, mas não para isso. Eu comprei essa máquina para ela, se carrega o silo no monte, usa só uma pessoa, lá no trato do gado com silo de milho. Agora aqui no trabalho diário de moer as ramas, precisa mais pessoas, porque é muito cansativo e pesado. Isso aqui nós está perdendo. Nós sabíamos que era um aproveitamento, só que nós estávamos perdendo, era muita coisa na roça. Mas a natureza também precisa do resto da cultura. Mas aí nós repartimos um pouco para o gado e um pouco para mim e um pouco para a terra. E está aí o resultado, os produtos que sobram na terra são muito bons. E você viu que nós aqui não perdemos nada. O que sobrou é rama, que é adubo. A folha vai para o gado. E a mandioquinha tem mistura junto do trato do gado. Um alimento de fácil adaptação que é cultivado em todas as regiões do Brasil. Em termos de rentabilidade, é interessante porque nós temos mais de 2 milhões de hectares produzidos no Brasil de mandioca. Sendo que eu tenho por hectare 13 toneladas de matéria subterrânea e 12 toneladas da parte aérea. Então isso é um bom rendimento, quase que é um equilíbrio entre uma planta, a parte aérea com a parte subterrânea. Que é um produto que está disponível e muita gente jogava fora, desperdiçava. Da mandioca, eu estou com 3 produtos, se a gente observar aqui na área. Eu tenho a rama, que vai ser utilizada para a alimentação humana. A parte das manivas, que é a parte de caule, que pode ser reutilizada para o plantio ou incorporação no solo, como é realizada aqui na propriedade. E a parte foliar, que é a parte mais interessante para a alimentação animal. Por quê? Alto teor de fibra, mais de 25% de fibra. Bom teor de matéria seca. A mandioca, dessa posição que vocês estão vendo, ela cortada, ela tem o mesmo teor de umidade que um pasto. 25% de matéria seca. Tem em torno de 16% até 20% de proteína bruta. Tem altos níveis de cálcio, bons níveis de ferro. Então, ou seja, em termos de sustentabilidade, eu estou pegando um alimento e dando 3 funções para ele. Que é o que? O alimento humano, retorno para o solo como fonte de adubo e a parte de alimentação animal. Então, aí eu fecho o ciclo de um produto só. Hoje, o resultado de uma colheita é capaz de alimentar 150 bovinos dessa fazenda. A leguminosa pode ser consumida fresca, em forma de feno ou de silagem. A mandioca é muito boa, porque se aproveita e hoje, fazendo um custo, hoje eu vou colher nessa área aqui, 5 mil quilos para mais de rama de mandioca. Vamos fazer um custo de 200 reais, é muito dinheiro. Mas se engana quem pensa que, por ser um aproveitamento, o trabalho é fácil. O início do trabalho aqui na fazenda é 4 horas da manhã, para pegar as partes mais frescas do dia. E a mandioca sai com qualidade. E aí, depois, vão tomar café, voltam aqui a fazer esses trabalhos de aproveitamento. Esse foco aqui, ele deve ter já mais de 5 anos, mas eu mexo com mandioca há mais de 15 anos. Então, aí eu vi essas perdas, eu tentei de várias formas de aproveitar isso aí. Só que o braçalo era muito difícil. Com essa máquina moderna, essa me ajuda muito, porque ela tritura, ela morre, ela mistura e distribui no coxo. Depois de todo o processo feito, a quantidade exata de alimento é colocada em cada um desses coxos, para que os bovinos possam se alimentar. E, pelo visto, a refeição foi aprovada. Isso está aprovado, sim. Se você não trouxe aprovado, eu estava com medo, com essa vontade aí. E haja vontade. Só nesse curral, 3 mil quilos de ração foram distribuídos. A mandioca brava, né, ela tem que estar sempre sendo respeitada, né, a adaptação dos animais. A mandioca mansa, muitas vezes, uma adaptação mais suave, o animal aceita bem, tá? Mas sempre tomando cuidado. E outra coisa, não tem como a gente saber se a mandioca é brava ou mansa, ela é plantada. Nós podemos fazer essa distinção de uma da outra, quando ela for feita, a laboratorial dela, a análise bromatológica, para que nós saibamos o teor de acionido que ela contém. O cozimento, para o humano, não tem tanto problema, né, porque cozinhou, né, ali vai ter o aquecimento e aqui vai estar perdendo esse acionido. Mas, para o animal, é cumulativo isso. Então, o animal vai acumulando, vai acumulando, isso vai ficando no fígado do animal, né, e futuramente esse animal pode ter alguma síndrome, né, neurológica, hepática, ou até algumas alterações na pele do animal, né, porque devido aos radicais que estão saindo do fígado, isso vai para a pele. O animal é em contato com o sol, ele pode ter problemas de rachadura de pele e outros fatores aí, cegueira, descoordenação motora. Então, muita coisa tem que ser observada. É um excelente alimento, porém, tem que ter um pouco de cuidado. É como a mamona. A mamona tem a ricina, que é altamente tóxica, mas se a gente fizer um bom manejo da mamona, ela pode ser usada também para alimentação do animal. Por aqui, o Seu Dorvalino explica que não tem com o que se preocupar. Todo o cuidado é tomado pensando principalmente nos animais e na maneira de preservar os recursos naturais. Ele não perde para o outro produto, não. Ele empata ou ganha. Porque a gente mexe com muito gado, então é assim, o gado vai crescendo, vai mudando de coxo, então... Mas ele adapta bem e o resultado é bom demais. Nós vamos ver na hora que o gado gosta muito. Pode ver as alisarmias são tudo bem cuidadas, as minhas nascentes protegidas. E eu faço tudo para a natureza, porque quem cuida da terra e outra coisa, a natureza responde. Se cuidou da terra, a natureza responde, porque hoje o maior protetor da natureza é o produtor. Isso mesmo que ele falou é tudo. Não tem essa de que o produtor é inimigo do meio ambiente. Muito pelo contrário, é amigo. Porque o produtor sabe que quando ele faz pelo meio ambiente, ele recebe de volta. E é muito bom esse produtor compartilhar essa ideia que tem dado certo, né? Para você fazer aí, você que tem uma propriedade, que às vezes desperdiça algum tipo de alimento, tudo pode ser aproveitado. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário, gente. Saber como que estão as cotas, como estão as cotações. A gente começa agora na tela com a cotação da soja. Olha só, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em Jatai a R$ 116,50. Em Catalão, R$ 120,00. Variação da soja no estado de Goiás nessa semana foi negativa. Houve uma queda de 1,1%. Vamos dar uma olhada agora na cotação do milho. Para você, na tela, a saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Cristalina a R$ 45,00. Em Montes Claros de Goiás a R$ 43,80. Variação do milho também negativa, gente. 1,8%. Vamos dar uma olhadinha agora no boi, arroba do boi gordo na tela para você. Arroba Vista está sendo negociada na cidade ocidental a R$ 190,00. Em Senador Canedo, R$ 198,50. Variação negativa também. A gente só teve quedas essa semana 1,9%. Vamos ver agora imagens do Araguaia, do Rio Araguaia. Que lindo, né, gente? Esse trecho aí que a gente está vendo é perto da Praia do Cavalo. Inclusive, tem uma parte que não se transformava em praia há 10 anos. Lembrando que já está quase tudo pronto para a temporada Record no Araguaia 2024. E a gente vai fazer te trazer toda a festa, alegria e claro, né, gente? Preservação. Preservação do meio ambiente. Mais um intervalinho aqui do Agro Record. Daqui a pouco, o Procon faz uma pesquisa e aponta uma variação no arroz, viu? De 27% no preço do arroz. E ainda, a cantora Raquel Ferraz ensina uma deliciosa receita de feijão tropeiro com carne seca. Confere aí. A bebida destrói o meu fígado. A saudade afoga meus olhos. E mesmo assim, sobrevivo. De volta com o nosso Agro Record. Como está seu domingo? Está animado? Daqui a pouco tem aquela moda com uma comida. Ai, de dar água na boca, viu? Bom, vamos com a sua participação, porque eu quero mandar abraços. Vocês que participam com a gente, que mandam WhatsApp. Inclusive, tem aí, Palestino, pra gente, WhatsApp do Agro Record pra você mandar. Pode mandar seu nome que a gente te manda o abraço, viu? Quero mandar um abraço aí pra Maria Alves e o Aristides Borges, de São Luís de Montesbelos. Ricardo Gomes, do Setor Campinas, em Goiânia. Sandra Rosa de Oliveira, de Goianápolis. Pedro Mota e Maria Rosilda, de Senador Canedo. Um abraço pra vocês. E com o alagamento no Rio Grande do Sul, muito se falou num possível aumento no preço do arroz. Diante disso, o Procon fez um levantamento de variação nos supermercados aqui de Goiânia. Os fiscais encontraram uma diferença de até 27%. Foram visitados 10 estabelecimentos. Olha só o que foi encontrado. O pacote de 5 quilos de uma determinada marca foi encontrado com preço entre R$ 27,48 e R$ 34,90. Já a ultramarca variou entre R$ 29,19 a R$ 33,98. Uma variação de 16%. É bom observar que o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Ainda assim, segundo a Secretaria de Estado de Cultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, ela acredita que Goiás não terá o desabastecimento de arroz, tá? Então não vai ser afetado aí por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Que bom, né? Notícia boa pra gente também. A inteligência artificial chegou ao agro. A Embrapa Agricultura Digital, um aplicativo para ajudar no gerenciamento da piscicultura. Vamos acompanhar? No estande, a oportunidade de conhecer um pouco do que o aplicativo tem a oferecer. O peso das ações e na tela informações preciosas para dimensionar custos e formas de manejo do produto. Segundo Silvio, desenvolvedor da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o programa traz ao pequeno produtor as mesmas condições que grandes empresários encontram dentro das propriedades. O grande produtor tem tudo isso. Ele é bem tecnificado, o pequeno não. A ideia desse aplicativo é trazer um pouco dessa tecnologia para que ele possa melhorar a sua produção, melhorar a sua produtividade. Nesse sentido, a gente consegue monitorar a qualidade de água, consegue monitorar o crescimento de peixes, melhorar a questão de alimentação. A inteligência artificial está presente no trabalho dos pesquisadores. O aplicativo consegue informar o que há de errado e apontar soluções. O produtor também pode fazer perguntas, encontrar respostas. Inclusive, o próprio aplicativo permite que ele coloque uma situação que ele encontrou na sua propriedade, descreva a situação e o aplicativo, usando inteligência artificial, vai dar alguma possibilidade de solução. O que está acontecendo, o que ele pode fazer para mitigar aquele problema. O Aquitec é uma ferramenta ainda em desenvolvimento. Sem produtores aqui da Aquishow, terão a oportunidade de testá-lo e ainda enviar informações de como foi ter essa experiência na propriedade. Mas a Embrapa tem um aplicativo em amplo funcionamento, o Cibra, que faz a rastreabilidade do produto. Para isso, basta apontar a câmera do celular no QR Code, ele vai abrir uma página na internet e aqui a gente tem toda a ficha técnica desse produto, inclusive o lote, auxiliando tanto o consumidor final como os empresários na hora da escolha ali no mercado. A Embrapa trabalha para que o Aquitec e o Cibra sejam complementares, ou seja, a integração entre as duas plataformas. Dessa maneira, facilitando certificações e garantindo segurança. A rastreabilidade é uma etapa fundamental dentro do processo de qualquer certificação de produção. Você precisa conhecer os passos a passo de como esse produto foi feito, se ele está em conformidade com os critérios de certificação, mas para o consumidor final, de novo, é uma forma dele ter acesso a conhecer um pouco mais o que quer dizer aquela certificação que aparece em uma etiqueta de um produto no supermercado. A organizadora da feira, Mariusa Fernandes, comenta que o produtor de peixes tem a água como principal fator para a qualidade do que é produzido. Por isso, a tecnologia é tão presente na feira. Tudo com sustentabilidade. O pilar da sustentabilidade, qual é? É o aspecto econômico, social e o ambiental. O econômico é onde você ganha dinheiro. Então, se eu desenvolvo uma pesquisa que diminua o custo de produção, é bom. Se eu desenvolvo uma pesquisa que casa com a sustentabilidade ambiental, é bom. E aí, na medida em que eu diminuo custos e que eu tenho sustentabilidade ambiental, eu tenho também a social, que é a geração de emprego, de renda, de distribuição de riqueza, de melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio da atividade. Então, esse tripé da sustentabilidade sustenta a aquicultura. Gente, chegou aquela hora, prepara, fica ligadinho para não perder nenhum passo que eu tenho certeza que você vai adorar. A música e a receita de hoje estão por conta de um casal show de bola. Ela canta e ele encanta na cozinha. Além disso, os dois são grandes empreendedores. A gente vai entender melhor detalhes desse empreendimento e de tudo isso que esse casal vai mostrar agora com a Jaque Mendonça. Raquel Ferraz, canta desde pequenininha, mas há dois anos. Ela encarou a carreira profissional e está na pista, está cantando. E eu quero saber o seguinte, quando que você percebeu, peraí, parece que eu canto, foi uma vontade ou foi uma intuição? Sempre foi uma vontade, né? Um sonho. Desde pequena, aos sete anos, eu comecei a cantar. Cantava ali para a família, o pessoal já falava, opa, aí tem um talento aí, né? Família já tem um pessoal que já toca, canta. O Ellison, tocando para você aqui violão, você toca algum instrumento? Não, ainda não. Eu faço o meu show através do VS, né? O show inteiro, três, quatro horas de show. Olha, eu estou sentindo o cheirinho de carvão no fogo. Tem comida? Demais da conta. Parece que música pede comida? Muito, e comida boa, hein? Comida boa, a música exigente. Se a música gosta de comida e boa. Demais da conta, pensa. O que você vai fazer para nós hoje? Hoje nós temos aqui um arroz branco, feijão tropeiro, uma carne serenada. Top. Nossa. Caramba, e vai rolar mais música, então? Vai, com certeza, música boa. Música boa. Você gosta de cantar o quê? Simone Mendes, eu canto de Paulo e Paulina, eu canto de tudo um pouco. Vários tipos de música, Murilo Ruf também. Tá em alta. Amo Zezé de Camargo, que é meu ídolo. Demais da conta, todas. Qual que é o seu sonho, assim, de você conhecer, de cantar junto? Conhecer o Zezé de Camargo. Esse é um sonho que eu tenho desde pequena, que eu já comecei cantando ali a música, para mudar a minha vida. Eu amo demais e é um sonho que eu tenho e espero realizar ainda nessa carreira. Mas vai. Então vamos lá fazer a comida? Bora, bora junto. Eu não manjo na cozinha, não. Quem manja mesmo é o Renato, meu esposo. Cadê o Renato? Então quem comanda a cozinha aqui é você. Ah, eu mesmo. Então a mulher canta e você encanta. Ah, canto e eu encanto na cozinha. Eita, nós. E esse prato que você vai fazer para nós hoje? É um prato que todo mundo gosta? Ixi, todo mundo gosta. Então bora lá, Raquel? Bora, bora. Ah, Raquel, pelo menos descascou as cebolas? Ajudou. Então vamos lá, gente. Vamos começar então a fazer esse prato maravilhoso. Dá para fazer neste domingão, dá para fazer durante a semana. E vamos lá. Papel e caneta na mão ou celular gravando para você acompanhar tudo. Um quilo e meio de feijão cozido. Três cabeças de cebola. 700 gramas de bacon. 700 gramas de linguiça caipira. 700 gramas de linguiça calabresa. Três cabeças de alho amassadas. Três pimentas de cheiro. Um quilo de torresmo. Farinha a gosto. E um pacote de couve. Para o churrasco, um quilo de linguiça e carne serenada. E tomate para o vinagrete. Tudo separadinho. A Raquel disse que ajudou. Eu ajudei, cortei cebola, alho, dei uma ajuda. Quando você chega do show com fome, cansada, ele faz alguma coisa para você comer? Faz. Sempre faz. Cara, é top. É mesmo? Demais. Então vamos lá, Renato. Está fazendo a propaganda para você. Primeiro passo. Tudo separadinho. O que você vai fazer aqui agora? Primeiro passo. Primeiro passo, vamos fazer o arrozinho, arrozinho ao alho. Vamos fazer o arroz. O arroz, você usa algum ingrediente específico, algum tempero de família? Só o alho e pimentinha de cheiro. Primeiro passo desse nosso prato. Isso aqui é a gordurinha de porco, né? Vamos estar colocando ela, acrescentando ela aqui agora, para dar aquele sabor especial. A panela está aquecida. Está aquecida. Dá uma douradinha no alho. Vamos colocar usando gordura de porco. Porco, gordura de porco. Sem dó. Isso dá um plantinho bom, né? Para não... Para não pregar no fundo da panela. Olha, se sobrar ainda dá para reaproveitar. E aí agora, esquentando, você vai colocar o alho. É o alho amassado? O alho amassado com uma pimentinha de cheiro. E aí, Raquel? O que você gosta que ele faz para você comer? Eu gosto de feijoada. Eu gosto que ele faz... Ele é muito bom para fazer uma sopa. Não é isso? Nossa. E ela faz o que para você? Né um cafezinho? Faz, existe. O que ela faz? Rapaz. Para não ficar doido e compra. Como é que é? Não, é... Ela conhece a padaria boa, é isso? É. Ah, mas eu também estou junto com você, minha querida. Lá da minha casa tem umas três. Não falta nunca. Sou boa para fazer bolo, estranho não. Na sua praia? Não, na minha praia. Mas você gosta de cantar? Cantar de maraconta, não. A verdade é que você abriu o show do Leonardo esses dias? Leonardo, Paulo e Paulinho também. Oi, seu coração é emoção. Foi maravilhoso, porque para a gente que é um artista que está começando, a gente nunca espera, né, tão grandioso, um evento tão grandioso, diante de tantas pessoas, a gente está presente. Para mim foi especial, foi emocionante. Ó, o Renato já colocou aqui a pimenta de cheiro junto com o alho na panela. Isso. E agora deixa aquecer. Só uma douradinha e vamos colocar o arroz, né. Tem algum outro próximo passo que você vai fazer aqui enquanto o arroz está cozinhando? Próximo passo, daqui uns minutinhos, feijão tropeiro. Então pronto, primeiro a gente faz o arroz. O arroz demora um pouquinho mais, né? É, isso, ele demora mais um pouquinho. E vem cá, onde você conheceu a Raquel? Na feira. Tem uma questão, ele não te conheceu na feira assim, você não estava comendo pastel? Não, eu estava trabalhando. Então você também é feirante? Também. É sua segunda profissão? Segunda profissão. Você vende o que na feira? A gente vende espetinha e jantinha, né. Esse é o ponto que você gosta? Esse é o ponto. Coloca no arroz então, com muito cuidado, você lava o arroz? Lava o arroz. E se não quiser lavar também, está tudo bem? Pode, quem tem pessoas que não lava, né? Eu tiro a primeira água. Nossa, lava só uma vez. Só uma vez. O cheirinho está maravilhoso. O Renato colocou a água aqui no arroz, enquanto ele está cozinhando, a gente vai para onde? A música. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos de música então. A fumaça acaba com o meu pulmão, a bebida destrói o meu fígado, a saudade afoga meus olhos e mesmo assim sobrevivo. Tem pedaços de mim em camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Você sabe o motivo, a razão e a culpada. Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios, se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo o errado, como tem coragem de falar que eu tô vivendo o errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Enquanto a Raquel Ferraz prepara mais uma moda pra gente, tá na hora de botar nossa carne, nossa linguiça no fogo. Isso, top de linha essa carne serenada, viu? Então bora lá? Então não tem nenhum segredo, coloca numa grelha, coloca no ponto certo e vamos cortar a bicha e apreciar. Quanto tempo mais ou menos vai ficar aí? Ah, uns 15 minutinhos tá no esquema já. Ó, agora sim preparado o nosso churrasco e na sequência a gente começa a preparar esse feijão delicioso, maravilhoso. Bye, Raquel Ferraz e Renato. Se juramos viver um pra sempre e você some do meu presente No meu coração você tá em todo canto e no seu virei segundo plano O arroz ainda tá no fogo, a carne tá na churrasqueira, a fominha já passou por aqui e agora o feijão. O feijão tropeiro agora, gente. Então vamos lá. A panela tá aquecida. Aquecida, vamos colocar aquela gordurinha de porco. Se você não tiver aí, pode colocar o óleo normal mesmo, né? O que você usa aí na sua casa. Isso, pode ser. Uma gordurinha de porco é mais saborosa. Feriadão, um dia especial, um domingão, um sábado, funciona demais, né? Isso. Então vamos lá. Você vai deixar aquecer um pouquinho. Vamos colocar esse alho aqui já. Vai colocar o alho. Olha que delícia, o cheirinho tá subindo. E o alho com a pimenta verde. Pimenta de cheiro verde. Põe tudo agora ou você vai colocar nos poucos? Agora vamos pôr a cebola pra fritar junto. Porque aí sim, hein? Aí sim. Mais cebola verde, cebola de cheiro. Isso, mais junta com o feijão. E agora começa então... Colocar os ingredientes, gente. Bora lá. Primeiro que você coloca. Colocando o bacon. Bacon. Bastante bacon. Isso, bastante bacon. Agora o quê? Linguicinha caipirinha. Esse aqui é o... Linguicinha calabresa. Hum, o cheirinho tá bom demais. Esse toicinho aqui. Toicinho é tudo de bom. É isso. O que mais? Agora você vai dar uma mexida. Isso. Deixa eu dar só uma esquentada pra... Tá bonito, hein? Opa. Tá bom. A televisão ainda não transmite cheiro, mas se transmitir isso... Só com os olhos também já dá fome, né? Já dá fome. Vamos colocar a couve, né, gente? Ó. Ovinha. Você gosta de colocar ela antes. Isso, pra dar uma... Ela não derrete? Coloca antes? Só dar uma murchadinha mesmo, que já vai vir o feijão agora. Opa. Então, aquecendo aí, então, já é muito fácil esse prático. É muito fácil e prático esse prato. Agora o feijão. Que limer é muita coisa, hein? Vamos embora. Ó. Dá pra quantas pessoas esse prato? Rapaz, isso aqui dá pra mais de 20 pessoas. Então, já vai preparando aí. É bom pra festa, aniversário? Pra tudo. É comemoração aí de alguma coisa boa na sua vida? Pra tudo. Agora é a hora da farinha. Isso. Deixa eu bem. Coloca aí uma quantidade que você acha que vai dar com o seu feijão. Por aqui tá tudo perfeito. Perfeito. Se quiser mais molhadinho, mais sequinho. Então tem isso também. A pessoa pode escolher o ponto. Você gosta de menos ou mais farinha? Menos. Você gosta menos, então... Farinha. Tá quase no ponto. Então é o que é farturento. Isso. Agora é a hora do torresmo. Isso. O resminho. Esse é o diferencial. Nossa senhora. Esse é o topo, gente. Esse é bom, hein? Nossa senhora. Ó. Não tá no final ainda. Tem mais alguma surpresinha? Tá depois. Ó. Então coloca só um pouquinho agora. E depois coloca o resto. Hum. O cheirinho tá bom. Não esquece a mandioca na panela, hein? Vai fazendo sua mandioquinha aí também pra dar aquele tchan no churrasco. E já já o nosso feijão fica pronto. E é uma dica pra você preparar com toda a sua família, hein? Vem cá pra vocês verem como ficou esse feijão. Esse é o ponto que você gosta, Renato? Isso. Esse é o ponto. Mais molhadinho. Raquel, então agora é hora de quê? Opa. Opa. Ficou pronto. Nossa mesa tá posta. E agora é só comer. Só comer. É pra se aí. Eu acredito que ficou top, viu? Vamos lá, Raquel? Vamos comer também? Ó, gente, o arrozinho tá gostoso. Olha esse feijão pra você fazer aí na sua casa. Ó. Muito bom, muito bom. Vou colocar mais porque eu amo feijão. Agora a carninha. A carninha tá aqui, gente. É carne serenada. Serenada. Ó. Assada. Vou pegar aqui uma linguiçinha também. Raquel, então o bom é colocar um torresmin por cima. É o diferencial do prato. É isso. Vamos lá, vamos experimentar aqui, então, pra gente estar avaliada no seu prato. Vamos começar pelo feijão, né? Que tá com a cara ótima. Hum. Você passa bem, bichinha. Parabéns, Renato. Tá. Muito bom. Vamos todo mundo comer. Mas posso fazer o pedido? Ok. Canta mais uma pra nós? Bora. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até onde alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Que delícia! Gente, muito obrigada pela companhia O nosso Agro Record fica por aqui Um domingo abençoado pra você E a gente se vê amanhã no Goiás Record 19h10 Tchau! A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim Sobrevivo